Música Vai o tibodão sem placa A bandida abusada Te esmuntar na minha garupa Tipo assim né gata Só não fica apaixonado Com adrenalina pura Aventura No rasante de um louco Tu foi a loucura Se impressionou com o toque Do artista de rua Acelera 720 Mil graus Saída marginal E de quebrada eles não pegam Escuta o roco do motor Sei que nós causa o terror Se o verme tá na volta Quero ver pegar mil graus Mil treta Os artista de rua De meia a meia Nós brinca na fuga Mil graus mil treta Os artista de rua De meia a meia Nós brinca e dá fuga Vai o tibodão sem placa A bandida abusada Te esmuntar na minha garupa Tipo assim né gata Tipo assim né gata Só não fica apaixonado Com adrenalina pura Aventura No rasante de um louco Tu foi a loucura Se impressionou com o toque Do artista de rua Acelera 720 Mil graus Saída marginal E de quebrada eles não pegam Escuta o roco do motor Sei que nós causa o terror Se o verme tá na volta Quero ver pegar mil graus Mil treta Os artista de rua De meia a meia De meia a meia Nós brinca na fuga Mil graus mil treta Os artista de rua De meia a meia Nós brinca e dá fuga Mil graus mil treta Quer andar na garupa Quer baile de rua Se tromba a viatura Eu quero ver pegar Então se segura Estica que é só fuga Que menina maluca Mostra o dedo porra Que menina maluca Mostra o dedo porra Que menina maluca Mostra o dedo porra Hoje é fuga de meia Rota Dentro da favela Hoje é fuga de meia Rota Dentro da favela Montona 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 garupa é poucas ideias Montona garupa é poucas ideias Não vem pagando de santa Que eu sei que tu é satéria Não vem pagando de santa Que eu sei que tu é satéria Montona garupa é poucas ideias 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 Obrigado.